E vem aí com oito gols no campeonato, Ronaldo, Ronaldo, tem nome de artilheiro, tem nome de fenômeno, Ronaldo, Alex Alves no centro do gol, Limeirão com todo mundo de pé, Ronaldo Venta, a entrada da grande era naquela passadinha, autorizado, pra bola, pé direito, bateu, no alvo! Gol! Gol, da Inter! Ronaldo Silva, o artilheiro maior do Paulistão, com 23 minutos do primeiro tempo, abriu pra cá pro Limeirão, bola do canto direito, Alex Alves nem viu por onde ela passou, caiu pro lado esquerdo, bola pro fundo do gol do São Bernardo, Ronaldo marca, Ronaldo marca, Ronaldo marca, a camisa número 9, o nono dele no Paulistão, pra fazer a galera Leonina muito mais feliz no Limeirão, aberto o placar no Major Levi, é Alex Alves, é Alex Alves, aceita que dói menos, receba, receba Alex Alves! Gol da Inter, Ronaldo Silva, Ronaldo Silva vai, pode ir, vai ser feliz, o gol meteu o nono do campeonato artilheiro absoluto do Paulistão, um pra Inter, zero pro São Bernardo!